Música Governo se ralo reabilitação ba estrada a Cira e a capital dele Tinane, Governo, o Ministério da Obras Pública se ralo reabilitação ba estrada a Cira e a capital dele O Ministério da Obras Pública se ralo reabilitação ba estrada a Cira e a capital dele Ministro da Obras Pública, Abel Pires da Silva, atua assunto Relaciona a preocupação com a comunidade e a capital dele com a ba estrada A TVK começa a fazer a Raja Pública se resolve a Cira e a capital dele com a ba estrada a Cira e a capital dele com a ba estrada a Ciraanchol Antes, o Comandante de Capital Dili preocupou a estrada, eleva o bairro-se de Capital Dili, e agora o governo de Sidaucadia. O Comandante de Capital Dili, o Comandante de Capital Dili, e agora o comandante de Capital Dili, e agora o comandante de Capital Dili, Abra Amaral, Jémen